Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal. Pessoal, fazia tempo que eu não trazia aqui para mostrar para vocês um vídeo falando sobre lâminas. Nesse caso, esse facão estilo cutelo, feito em disco de plantadeira da marca Metisa. Ele foi feito pelo artesão Luiz Azevedo Facas Artesanais, conhecido aí no YouTube como Azevedo Facas Artesanais. Foi ele que fez e mandou para mim para eu mostrar para vocês aqui no meu canal. Vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, aqui todas as informações sobre o artesão Azevedo, o canal dele no YouTube e o WhatsApp dele também para vocês entrarem em contato caso tenham alguma dúvida ou querem fazer um projeto como este daqui. Ele também aceita projetos, ele faz aí facas de disco de plantadeira ou disco de arado, se eu não me engano, tá? Vocês têm que conversar com ele diretamente. Ele fez esse projeto aqui, para mim, um desenho que eu achei interessante. Olha só! Um cutelão bruto de sobrevivência, feito em disco de plantadeira. Pessoal, o seguinte, eu vou falar um pouquinho e depois vou mostrar um teste prático de retenção de fio. Ela está cortando muito, só para vocês entenderem, deixei aí fio na valha. Olha só! Eu vou cortar um galho, um tronco com esta faca, para mostrar a retenção para vocês. Vou falar rapidinho aqui para vocês, tá? Para não enrolar muito. E as especificações dela, mais ou menos o que eu tenho de cabeça, tá? Esse aço aqui, pessoal, eu não conhecia. Então, eu estou fazendo um teste com ele. Eu não sei exatamente que tipo de aço que é. Eu entrei no site da Metisa, pesquisei lá. É um aço de alto carbono, conhecido como aço microligado ao boro. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Um aço especial microligado ao boro. Tem várias vantagens, eu vi lá, uma delas, aceitação a solda, né? Ela aceita muito bem. Acho que tem na cidade também, se eu não me engano. Mas quem tiver interesse, pesquisa lá, né? Esse aço microligado. Então, eu estou fazendo testes, ele tem uma boa retenção de fio. O que eu fiz nessa faca foi só melhorar essa parte desbaste aqui, né? Eu fiz uma linha ali, como vocês podem ver. Não tinha essa linha. Refinei um pouco a parte do fio. Ele está cortando bastante mesmo. Ele já veio cortando bem, né? Em questão de folha, de papel, pêlo, ele cortava bem. Agora ele está cortando ainda mais, tá? E está retendo muito bem o fio. Pessoal, ele tem 23,5 cm de lâmina. Cerca de 13 cm de cabo. É monobloco, né? Full tang. Ele tem as talas de madeira. Não sei que madeira que é, tá, pessoal? Não sei o tipo de madeira, infelizmente. É rebitado, creio eu, por pinos de alumínio. Tem um furo aqui para passar fiel. E, não sei se vocês conseguem notar, eu fiz uma pátina. Uma pátina que um dia eu ensino vocês a fazer. Ficou muito bonito. Não sei se pelo vídeo vai conseguir captar aí as cores. Mas ficou uma cor bem variada. Esse aço enferruja, tá, pessoal? Enferruja como todos os aços carbonos, né? Então tem que ter uma proteção de óleo nele. Ele não me deixou na mão. Ele aguenta bem a questão do fio. E eu vou mostrar agora na prática para vocês. Ele é bem pesado. Ele pesa cerca de 615 gramas, mais ou menos. Mais de meio quilo de aço aqui, tá? Então eu vou fazer um teste aqui para vocês rapidinho, tá? De corte de tronco. Para vocês terem uma noção da resistência desse supercutelo. Ele tem cerca de 5 milímetros de espessura, ok, pessoal? Beleza? Vamos aos testes aí. Bom, pessoal. Então, achei aqui uma árvore morta. Vou mostrando aqui para vocês só para ninguém criticar, né? Que estou derrubando uma árvore. Ó, essa daí, ó. Ela quebrou, caiu e morreu. Então eu vou cortar um galho dela que está aqui embaixo, ó. Já posicionei a faca. Estou com o papel ali. Então eu vou mostrar para vocês. Posicionar a câmera e começar o corte, ok? Vou mostrar para vocês o seguinte aqui, ó, pessoal. Ela está cortando muito, viu? Deixei fio na valha, como eu tinha mostrado. Ó. Cortando demais. Vamos fazer um teste aqui nesse tronco. Nesse tipo de árvore. É bem duro. Eu não sei que tipo de madeira que é. Mas vamos fazer o teste. Vamos ver se aguenta. Vou tentar usar toda a extensão da lâmina. Chega a cantar a lâmina. Deixa eu ver se fez alguma coisa. Chegou a esquentar. Aparentemente, não. Vou testar no papel. Ó. Vamos ver se ela está boa de fio ainda, pessoal. Fiz o corte em toda a extensão da lâmina. Ainda corta. Um pouco de sujeira aqui. Vamos ver, ó. Ainda está na valha, pessoal. Olha aí. Vou pegar outro papel aqui. Ó. Está cortando muito bem. É claro que você vai usando uma madeira dura. Ela vai perdendo aos poucos. Não existe aço que dure o fio eternamente. Mas para um aço carbono, de disco de plantadeira, pessoal. Não sei se é o 1070, 1080, 1095, unido ao boro. Não sei. Pode ser. Mas eu achei interessante. Achei muito bom esse aço aqui. Pelo menos nos testes que eu estou fazendo, ele aguenta bem. Corta muito. Aí, ó, pessoal. Então, senhor Azevedo, facas artesanais, pessoal. Inscreve no canal dele aí para ajudar ele a chegar aos mil inscritos logo. Então, está aí a faca que ele fez para mim, pessoal. Está aprovada. Muito boa. Muito resistente. Mais um teste de lâminas. Facona Bruta estilo Cutelo. É, ó. Quatro dedos de largura. Muito boa. Muito boa.